Eu vou mostrar pra vocês agora os reforços do Grêmio no PES 21 com o Pet The Best, que deixa o jogo super atualizado E qual vai ser o melhor reforço do Grêmio segundo as habilidades no PES 2021 Então começando com o Kaique, a gente vê aí que ele tem 74 de overall A sua maior habilidade é a força do chute, pra quem não sabe ele bate pênalti E consegue chutar forte pra caramba através do campo, então a melhor habilidade dele é o chute Bora ver o nosso outro reforço Depois temos então Iturbi Iturbi então tem 76 de overall, sua maior habilidade é a aceleração É o nosso jogador de velocidade Depois temos então o Rodrigo Eli Rodrigo Eli então veio com 76 de overall A habilidade dele boa é o cabeceio, a impulsão e o contato físico Depois temos aí o reizinho, isso mesmo Luan, vamos ver como é que tá o overall dele, bora Luan, como a gente sabe, não vem uma boa fase, então tá com 72 de overall Tá muito baixo, e a melhor habilidade dele aqui ainda continua sendo o drible, o passe gasteiro e também a força do chute Temos aí também o Lucas Bessossi O overall do Lucas Bessossi é de 75 E a maior habilidade dele é a velocidade Luan Pedro O nosso melhor reforço dessa janela do Grêmio 82 de overall, o nosso centroavante A maioria é a habilidade amarela, ele é muito bom jogador E a melhor habilidade ou as melhores, né, são controle de bola, impulsão e resistência Então esses são os reforços do Grêmio para a restante temporada de 2023